Ficando até o final desse vídeo, eu vou te mostrar um programa de descontos da Rigol no Brasil, inovador, nunca visto anteriormente e que vai te surpreender, pode ter total certeza. Ficou curioso como você pode economizar pra caramba na compra do seu Rigol pra turbinar sua bancada de eletrônica? Fica até o final desse vídeo que tá simplesmente show de bola, beleza? Vamos nessa! Meus queridos, a Rigol está lançando no Brasil o programa de descontos e incentivo à troca do seu osciloscópio chamado Oscilotroca, beleza? E o próprio nome do programa já fala tudo, é um programa que vai incentivar você substituir um osciloscópio que tem na sua bancada, perfeito? Da marca FNIRSE ou Tektronix ou Kisite ou qualquer outro osciloscópio de outra marca, beleza? E você automaticamente vai usar esse osciloscópio que você tem aí na sua bancada e que você quer trocar por um Rigol como moeda de troca. Ele vai gerar pra você um cupom de desconto incrível, maravilhoso e show de bola. Desconto esse que pode chegar até mil reais de desconto na compra do seu novo Rigol. Sério, professor Rodolfo? Eu tenho um FNIRSE aqui, 10, 14, tá na minha bancada? Ele pode valer mil reais de desconto na compra do meu Rigol? Exatamente! E quais são as vantagens então de eu participar desse programa Oscilotroca da Rigol Technologies? Primeiro, economia sensacional na compra de um novo osciloscópio da Rigol. Segundo, com o Oscilotroca, você usando o seu osciloscópio como moeda de troca por um Rigol novo, você vai sempre ter um equipamento atualizado aí na sua bancada de trabalho, usufruindo da melhor performance possível dos osciloscópios da Rigol Technologies. Terceiro, galera, comprando no Brasil com distribuidores Rigol, você vai conseguir então ter uma condição de pagamento flexível, os instrumentos da Rigol tem 3 anos de garantia e você tem suporte técnico diretamente no Brasil. E quarto, galera, descarte consciente. O seu equipamento antigo que tá parado aí na sua bancada de trabalho, automaticamente então será descartado de forma correta e aí a gente então consegue preservar o meio ambiente de forma sensacional. Simplesmente espetacular esse programa de incentivo e desconto da Rigol, né? E você deve estar pensando assim, mas como é que eu participo? Qual é o passo a passo então pra eu participar do Oscilotroca, tirar o equipamento na minha bancada e fazer um upgrade por um Rigol? Bom, passo número 1, você vai clicar aqui na descrição do vídeo e na descrição do vídeo vai ter o link da Rigol Brasil barra programa Oscilotroca e aí você vai lá então e vai ver todo o passo a passo diretamente na página da Rigol Brasil. Já adiantando, pessoal, se você fizer um vídeo com o seu celular usando esse modelo que eu vou deixar aqui pra vocês já já, esse vídeo vai ajudar na pré-aprovação do seu desconto. Você vai acelerar o seu desconto, né? O ganho do desconto pra você comprar um novo osciloscópio da Rigol com os distribuidores da Rigol no Brasil. Veja só esse vídeo show de bola feito pelo professor David aqui do Eletrônica Fácil mostrando o seu FNIRSE 1014D. Olha que top de linha! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o osciloscópio FNIRSE 1014D 100 MHz, 1 gigasample mais um gerador de sinais. Então, dois canais mais um gerador de sinais. O equipamento veio com essas pontas de prova. Perfeito, o equipamento está em excelente estado de conservação. Tudo certinho, aqui a parte de trás do equipamento. Também tudo bem conservado. O equipamento já está conectado na fonte. Agora vamos fazer um teste. Então vamos ligar o equipamento. Maravilha! As pontas de prova estão em vezes 1. Estão em vezes 1. Beleza? Eu vou conectar aqui o gerador de sinais nos dois canais, nas duas pontas de prova. E o sinal apareceu lá. Vou fazer um autoajuste. Prontinho, tá? O osciloscópio está configurado aqui em vezes 1 também, nos dois canais. O gerador mandando aproximadamente 1.3 volts. Perfeito? Os botões funcionando. Maravilha! Horizontal e vertical, ok. E é isso, a intenção é enviar esse equipamento aí no programa Oscilotroca para fazer aí a aquisição de um Rigol DHO da família 800, ok? Viu como é fácil, pessoal, mostrar o modelo do osciloscópio que você tem aí na sua bancada e que você quer trocar por um Rigol no programa Oscilotroca? Mas as notícias boas não param por aí. Porque acessando rigolbrasil.com.br oscilotroca, você vai ver essa informação aqui, ó. Que o desconto no teu osciloscópio, que você vai trocar aí por um Rigol, vai chegar até R$1.000,00 caso o osciloscópio esteja funcionando e até R$500,00 caso esteja inoperante. Então, se você tem um osciloscópio que está inoperante aí na sua bancada de trabalho, ele também vale um descontão na troca por um Rigol, beleza? E todos os modelos de osciloscópio que vão participar desse programa estão aqui no próprio site da Rigol. E você, caso tenha um modelo que não esteja aqui no site, também pode clicar no botão participar do programa, prende o formulário, coloca o seu modelo lá, o modelo que você tem aí na sua bancada, filma com seu celular, manda do mesmo jeito que eu tenho certeza que toda a equipe da Rigol vai olhar com muito carinho e também poderá valer um descontão, beleza? Além disso, pessoal, algo muito interessante é o seguinte, que muitas das vezes escolas técnicas, empresas, também querem fazer upgrade nos instrumentos de medição para turbinar o seu trabalho, turbinar a qualidade do trabalho que vocês fazem no mundo eletrônica, aí no seu dia a dia. Então, muitas escolas têm vários osciloscópios tectrônicos, outros case sites, outros de outros modelos, outros osciloscópios analógicos e querem revitalizar, querem fazer um upgrade por instrumentos da Rigol. E no programa Oscilotroca, essas empresas, estes utilizadores e estes clientes também podem participar. Dá para trocar todos os osciloscópios por osciloscópios novos da Rigol também. Você já decidiu, então, participar do programa Oscilotroca? Você vai ler todas as informações aqui do site da Rigol, beleza? E vai clicar aqui em participar. Clicando em participar, você vai preencher rapidamente um formulário do Google para mandar todas as informações para a Rigol, tá bom? Vai ler aqui com muito carinho todas as informações. Já vai colocar aqui, ó, como você ficou sabendo do programa Oscilotroca? Escreve aqui, pelo Eletrônica Fácil. Próximo. Belezinha, vai colocar aqui o nome completo, o seu telefone para a galera entrar em contato contigo para falar sobre o programa Oscilotroca, beleza? O seu melhor e-mail. Vai colocar aqui a marca do seu osciloscópio e o modelo do seu osciloscópio também. No item número 6, pessoal, se você for mandar o seu osciloscópio com todas as pontas de prova, cabo de alimentação, cabo USB ali, o conjunto completo, você clica em sim. Se porventura estiver faltando alguma coisa, você clica em não, tá bom? E no item número 7, você vai colocar aqui, ó, o osciloscópio está com todas as suas funções operacionais? Escreve o sim e tal, beleza? Se não, se estiver inoperante, você coloca o osciloscópio está inoperante nesse momento, tá bom? Só preencher. Bonitinho. Tem número 8, pessoal, do formulário, você pode filmar rapidamente com o seu celular aí o seu osciloscópio conforme o exemplo que eu já mostrei para vocês nesse vídeo. E já manda, então, o vídeo lá para o número da Rigol para que eles já possam ver certinho o funcionamento aí do seu osciloscópio para acelerar o processo do descontão aí do programa Oscilotroca, tá? Se você, por exemplo, não conseguir enviar agora, tudo bem, não tem problema. Clica aqui, ó. Não, não consigo enviar agora. Agora, você grava aí com o seu celular, você pode colocar o vídeo no Google Drive, no Dropbox ou até mesmo no YouTube, deixa ele lá no listado para ninguém ver, só as pessoas têm o link, beleza? E aí você coloca o link aqui, ó, beleza? Do Google Drive ou do Dropbox ou aí do seu vídeo postado no YouTube para que a galera da Rigol possa, então, clicar, baixar e ver o seu osciloscópio, então, conforme você gravou aí no seu vídeo, beleza? Uma outra opção também é você clicar aqui nesse botão Adicionar Arquivo, beleza? Que você pode já mandar no próprio Forms aí do Google. Clicando em Próxima, o pessoal vai chegar aqui no número 11 e você já pode aqui clicar também para selecionar um dos modelos da família DHO 800 para fazer a troca, que você tem interesse em fazer a troca aí no programa Oscilotroca, ou se nenhum desses da família DHO 800 for o que você deseja, você pode clicar aqui em Outro, beleza? E responder aqui embaixo qual é o modelo da Rigol que você quer aí participar do programa Oscilotroca, se é um DS da família 1000Z, um DHO 900, DHO 1000, um MSO 5000, enfim. Aí você coloca o modelo aqui que você tem em mente para participar aí do programa Oscilotroca também. E na parte final você clica aqui em Sim, dizendo que você concorda com todos os termos aí do programa Oscilotroca, beleza? E aí, clica aqui em Enviar e prontinho, pessoal, você já está participando do programa Oscilotroca da Rigol Technologies. Tá esperando o que para eu participar do programa Oscilotroca da Rigol Technologies, galera? Clica no link aqui da descrição do vídeo ou um botão que está aparecendo aqui em algum lugar. Vai lá, preencha o seu formulário, segue todo o passo a passo, guiado diretamente pelo formulário e pelos e-mails que você vai receber e usa o seu osciloscópio atual da sua bancada para ter um descontão, para turbinar agora a sua bancada com um instrumento novinho da Rigol Technologies, fechou? Tem dúvidas ou perguntas? Deixe aqui no campo de comentários, vamos responder todas elas. Um forte abraço, tamo junto, já deixa a hashtag Oscilotroca aqui no campo de comentários. Vamos que vamos, vamos para cima. Tchau, tchau! Tchau!